Eu ouvi um comentário do nosso querido Augusto Nunes, Daniel, que é bastante interessante. O dólar não disparou. Na verdade, quem perdeu força foi o real. Quem está se desfazendo foi o real, porque o dólar está aí. É o dólar, mundo afora, sempre do mesmo jeito, com a sua força, perene que é, enfim. Mas quem está sendo destruído é o real. E tem muita gente já fugindo com o seu dinheiro daqui do Brasil, não é, Daniel? Bem sim, Pitoli. É exatamente isso que você falou. Eu enxergo o dólar como uma commodity, principalmente por ser uma moeda de reserva internacional. Então o dólar vai se manter em qualquer lugar. Quando você vê alguma moeda perdendo valor diante dele, na verdade não é o dólar que está subindo. É essa moeda que está se desvalorizando, está se derretendo. E se você comparar o real com a maioria das moedas fortes do mundo, você percebe isso claramente. As pessoas estão com receio do que o Lula está falando. Estão com receio, na verdade, estão com receio do Lula, propriamente dito. Não só do que ele vem falando agora, ultimamente, mas do que ele já vem fazendo nos últimos dois anos. A gente já vem percebendo uma insegurança com relação à manutenção de capitais e investimentos no Brasil. Nós temos a manutenção da taxa de juros do Fed, que tem sido extremamente atraente para muitos países e investidores. E esses investidores, às vezes, preferem receber um pouco menos nos Estados Unidos, onde eles têm certeza que a moeda vai estar segura e que o dinheiro deles vai estar seguro e forte, do que eventualmente fazer um investimento no Brasil. E hoje a gente já computa só esse ano 25 bi de perdas de investimentos internacionais. O que isso, para o país, faz sim com que a moeda se desvalorize bastante. Agora, Daniel, ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa fuga, a gente está falando de... é um cobertor só. Se saiu daqui, descobriu aqui. Se foi para algum outro lugar e deixou de estar no Brasil, isso certamente trará consequências. É um cenário que tem implicações que podem realmente complicar ainda mais a relação deste governo com a economia, não é, Daniel? Vai sim, Pitoli. E eu vou ainda um pouco além. Hoje, nós tivemos aí uma queda do dólar ontem, pouco, mas nós tivemos aí pela intervenção do Banco Central. E é aquela história. O Banco Central interviu, ele está vendendo o dólar que está na reserva dele. Vendendo o dólar que está na reserva dele, quer dizer que nós estamos bancando essa conta de um jeito ou de outro. seja através de pagamentos mais altos em outros produtos que sejam commodities, que sejam atrelados ao dólar, seja através de quem pretende efetivamente sair do país, seja para férias ou seja para morar. Essas pessoas acabam aí sentindo mais no bolso e o brasileiro acaba pagando essa conta das besteiras que o Lula faz. Agora, Daniel, eu posso imaginar que não tem só fuga de capital, né? Tem fuga de gente também. Tem muita gente pensando em ir embora. Não só investir no exterior, mas certamente já deve ser notado o aumento da imigração, inclusive buscando os Estados Unidos, né, Daniel? A gente percebe isso sim, Pitoli. E há algum tempo atrás a gente já tem percebido esse aumento na demanda. O grande problema disso para o Brasil é que nós, antigamente, a gente via muitas pessoas buscando vícios de qualificação, pessoas que tinham maior qualificação, o que para o Brasil é péssimo, porque o Brasil está perdendo os cérebros, né? Está perdendo os profissionais mais qualificados. E hoje a gente percebe que todo mundo está querendo sair. Não só as pessoas que têm uma qualificação maior, mas também as pessoas mais simples, que se dispõem a sair porque elas não aguentam mais olhar para frente e chegar à conclusão de que elas vão nadar, nadar, nadar para não chegar em lugar nenhum. Porque na situação em que elas estão, elas não vão conseguir juntar dinheiro para pagar uma faculdade dos filhos, elas não vão conseguir se estruturar para pagar uma boa educação ou deixar alguma coisa para os filhos, porque elas vão ficar nadando para pagar as contas do dia e muitas vezes vendendo almoço para pagar janto. E a grande preocupação da classe média hoje é que a economia hoje está tão estranha, tão insegura, tão instável, que eles estão consumindo patrimônio. Eles não estão mais conseguindo juntar como eles juntavam antes e hoje. Eles estão vendendo coisas para pagar contas. Muitas vezes contas da própria empresa que acaba não tendo condição de se sustentar. Agora, Daniel, se a situação é essa, imagino eu, que muitos vão acabar caindo no conto do vigário, no conto do coiote, né? Já que está apertado, está sem, mas eu preciso, eu quero, não aguento mais aqui, né? Muitos acabam cometendo esse erro que pode, inclusive, comprometer a própria vida. E insistem nisso, né, Daniel? Infelizmente, sim, Pitório. A gente tem visto que o número de pessoas tentando fazer a travessia é grande. Nós comentamos aqui, inclusive, na semana passada, sobre os túneis, né, que estão sendo explorados aqui pelos coiotes para fazer travessias aqui para os Estados Unidos. Isso é um grande absurdo e muitas pessoas acabam perdendo a vida. Ontem mesmo foram encontrados oito corpos na fronteira dos Estados Unidos com o México. E, infelizmente, essas vidas a gente não recupera mais. Daniel, e por que, até para a gente entender, por que é arriscado? Eu sei que é ilegal, isso é indiscutível, para mim já liquida aí a fatura. É ilegal, acabou. Mas por que essas pessoas morrem nessa tentativa? Qual é o risco que traz quem busca o caminho, esse atalho que é realmente algo muito perigoso? Por que que morre, Daniel? Porque, Pitório, assim, o grande problema não é dentro dos Estados Unidos. Quando essas pessoas entram nos Estados Unidos, o máximo que vai acontecer com elas elas serem presas e responderem ao processo, ou serem deportadas, ou serem admitidas como asilados. Então, o grande problema é até chegar na fronteira. Quando a pessoa entra no México e ela já começa a chegar perto da fronteira, ela já começa a enfrentar problemas. O primeiro problema que ela vai enfrentar é o problema dos narcotraficantes. Essas pessoas, elas estão ali para traficar droga, traficar pessoas e ganhar dinheiro. Quando essas pessoas percebem que existe alguém ali mais diferenciado naquele grupinho, uma mulher mais bonita, uma criança, às vezes, que pode ser mais bonitinha, a primeira coisa que eles fazem é querer aliciar isso daí para o tráfico internacional, principalmente voltado para a questão de prostituição. Então, nós temos aqui, eu estou dentro de uma organização não governamental sem fins lucrativos, que trabalha com isso e a gente vê muitas famílias contando histórias de pessoas que foram ameaçadas e apanharam e quase mataram por causa disso. Queriam pegar a menina para a prostituição. Além disso, nós temos aquelas pessoas que se perdem, que somem, desaparecem, nunca mais são achadas. Essas pessoas, muitas vezes, são usadas para tráfico de órgão. Os coiotes, os traficantes pegam, colocam essas pessoas em vans, levam, extraem os órgãos e desdolvam essas pessoas. E nós temos também a questão das pessoas que acabam entrando, sendo pegas por esses cartéis e sendo obrigadas a entrar nos Estados Unidos com cocaína ou o que for. Então, isso acaba, sim, sendo um grande problema. Passado por isso, eles ainda têm ou deserto ou Rio Grande. Tanto por um quanto por outro, eles vão ter problemas. No deserto, os animais do deserto, no Rio Grande, as águas que, muitas vezes, acabam afogando muitas pessoas. E, Daniel, por que que insiste nisso diante de todos os riscos já conhecidos? Porque, se você me disse que ontem foram encontrados oito corpos, é porque tem gente ainda insistindo nessa tentativa. E lembra uma coisa, né, pra encontrar oito corpos naquela região é algo meio complexo, porque você tem ali muitos animais, principalmente coiotes. Se a pessoa morrer ali, você vai encontrar ossadas, não vai encontrar corpos, né? E ali foram encontrados corpos. Então, quer dizer, não deu tempo nem dos coiotes comerem. E não são só coiotes, tem muitos outros animais ali naquela região. Então, infelizmente, as pessoas acabam criando uma expectativa, acreditam naquela história, né? Ah, comigo não vai acontecer, vai dar tudo certo e, às vezes, não dá. Bom, esse é Daniel Toledo. Eu gosto de conversar com o Daniel, em especial com relação a esse tema, porque serve de alerta, serve de alerta. Nós tivemos casos aqui emblemáticos de pessoas que perderam suas vidas na tentativa dessa travessia ilegal pra chegar aos Estados Unidos. E o que a gente precisa fazer, o papel, é informar. Porque tem gente que... Daniel, só mais uma questão que acho que é importante, porque nem mais barato é do que fazer o caminho correto. Porque o cara acha, fala assim, não, eu vou tentar, mas pelo menos vou economizar uma puta grana e tal. Nem isso acontece, né, Daniel? Não acontece, Vitória, porque é o seguinte, as pessoas, elas muitas vezes são seduzidas pelos coiotes que fazem diversas promessas. E essas promessas, principalmente de pagamento posterior, elas se tornam a mesma coisa que dever pra um agiota. O agiota vai atrás de você e custa o que custar. E aí acaba custando, muitas vezes, a vida dessas pessoas. Muito bem, esse é Daniel Toledo, especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel, bom final de semana. Obrigado por estar aqui conosco.